As cooperativas do transporte executivo começaram a cobrar um novo valor no preço da passagem, 4 reais e 20 centavos. Um eliminar da justiça garantiu um novo valor de 4 reais e 20 centavos. Antes do reajuste, os 265 executivos transportavam em média 78 mil pessoas por dia. Em Manaus, existem 14 cooperativas que não aceitaram o valor de 5 reais e 50 centavos, definido pela prefeitura. Por isso, eles recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado. A prefeitura não comentou a decisão. A operação contra a dengue continua na capital. As ações querem evitar uma epidemia da doença. Agentes de endemias e militares do Exército vão de casa em casa para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito da dengue. Sabemos que o mês de janeiro agora é uma época chuvosa, né? Isso também pode correr o risco de ter um aumento no número de casas. Então, a operação hoje tem esse objetivo, né? A gente tentar diminuir. Até março do ano que vem, os agentes vão percorrer todos os bairros de Manaus. 350 mil casas devem ser visitadas. Esta aposentada recebeu orientações sobre como prevenir a doença. Vem na ladinha, vai no banheiro, bota aquele veneno e fica bom. E a gente tem cuidado. E ninguém fica doente? Graças a Deus que não. Graças a Deus mesmo. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a setembro deste ano, Manaus registrou quase 50 mil casos da doença. E agora um alerta para os pais. O antigo cartão de vacinação das crianças precisa ser substituído pela nova caderneta. A troca começou hoje nas unidades de saúde da capital. A troca é só para as crianças que nasceram nos últimos dois anos e receberam o antigo cartão de vacinação, porque a caderneta nacional estava em falta no Estado. Desde 2010, o Ministério da Saúde não enviava o material. Ela fala sobre a importância do aleitamento materno, a importância da alimentação complementar em menores de dois anos, de dois a dez anos. Ela está ampliada até a dez anos de idade. Como acompanhar o desenvolvimento da criança, se ela apresenta algum sinal de perigo, algum retardo no seu desenvolvimento. É orientado tanto para a comunidade, para a família e para o profissional de saúde. A caderneta também traz a curva de crescimento dos bebês atualizada. A que estava no cartão não é mais recomendada pela Organização Mundial de Saúde desde 2005, já que favorecia o sobrepeso das crianças. A troca deve ser feita na unidade de saúde onde as crianças são atendidas. As mães acharam a cartilha mais completa. Tem todas as informações de quando a criança vai aprender a engatirar e tudo mais, ensina algumas coisas, né? E eu achei melhor, porque ela era muito simples, né? Só tinha o básico. A caderneta da criança é a principal ferramenta de combate à mortalidade infantil. No Amazonas, o índice vem sendo reduzido nos últimos dois anos. Mas ainda é alto, com 13,9 mortes a cada mil nascidos vivos. Em instantes, as mudanças que devem melhorar o acesso à Ponte Rio Negro e a falta de infraestrutura para o turismo em Iranduba. É daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.